Abertura Abertura O Messi jogou de bola Recolhe o Tcheko Boa ideia Patrício Vai botar a prova o goleiro É escondinho no meio da área, dentro da área, é um novo escandeio, pegou bem pro gol, ele se manda, vai embora, vai mais, vai mais, vai mais garotinho, ele tem o mundo, ele tem a bola pela esquerda, vai cruzar, Evandro, dominou com autoridade, olha o avião da Webjet informando o tempo, 30 minutos do primeiro tempo, Webjet linhas aéreas, voar é simples. Música Rebura, boa, boa, gringa, 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 gringa. Ele tem a bola. Não me varei à partida, que você se parar, eu deixo... ele se manda vai embora vai mais vai mais vai mais o gol leva um gol de vantagem Gilson vai dar um gol de vantagem rapaz, representa muito agora vai o Chico, que maravilhoso nesse jogador hein Tinha queu! E aí, ontem vêm de Siuat Jason! Amém! Penta assim! Tinha queu! Tinha queu, correno pra fome, divertiu na... O outro! Ante a Chivô! E ele já tá gravando o mando! O outro, apontou a Tino! O outro! O outro! Chegou, voou, a galera chegou Mundo de Orquídeo, Rença Clark Carência, Rença Clark, do mundo de Orquídeo Rodrigo Nendes Não, homem, é só a direita Contou, um gol, gol Nos aquecemos no primeiro tempo Voltamos de novo ao início Um precioso toque aqui na direita É, agora eu vou poder se eles vão ter, Rença Para marcar o outro gol E o Everton Viena também está com Final de primeiro tempo Drenadores vão encher os ouvidos dos jogadores Nesse início de intervalo Tá na grama, tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar E vamos, o Nelson jogou de bola Apontar de outro gol No Nelson Gol Gol O gol está no início do segundo tempo Esse é o segundo gol Esse é o segundo gol E juntaram elétrico E juntaram elétrico, hein, canhota Olha só, garotinho Quero saber o que esses jogadores tomaram no intervalo Tomaram no intervalo Tomaram no intervalo Red Bull E o que que aconteceu Tão jogando Tão com muita raça Detrado Todo, todo É isso? Trincadeiro Mandou no meio Uma boa bola na área Um gol Gol É o seu segundo gol Tendo é o jogado Os 10 minutos do segundo gol Tendo é o jogador A vantagem Estande da cabeçada Onde é o jogador 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 30 minutos do segundo tempo 9 já que linhas a hora Viar o Chibis Banda entrando Não entrou Não entrou agora Não entrou agora Não entrou agora Não entrou agora Parou, parou, parou Parou, parou Agora uma boa oportunidade Parou 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 Abertura 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho